Hoje é dia de comemoração no Superior Tribunal de Justiça. Vamos voltar pra lá conversando com a repórter Thaís Cerucci. Thaís, boa tarde pra você. O Tribunal da Cidadania completa 25 anos. Muitas atividades por aí? Pois é, Fred. São três dias de festa por aqui, concessões solenes, homenagens, momentos de cultura e também ações sociais. E tudo que foi programado teve o empenho de servidores, colaboradores e estagiários. A abertura foi hoje, às 11h30 da manhã, com o lançamento da placa comemorativa dos 25 anos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e outros ministros do STJ participaram da cerimônia de achinhamento da bandeira nacional no átrio cívico do tribunal. O hino nacional foi executado pela banda dos Fuzileiros Navais. A placa comemorativa dos 25 anos do STJ também foi lançada pelo presidente. Uma cápsula do tempo com informações e objetivos do tribunal foi guardada para ser aberta somente daqui a 25 anos. Dentro dela, ministros e servidores escreveram textos como imaginam o Superior Tribunal de Justiça no futuro. O presidente, Félix Fischer, acredita que os primeiros 25 anos consolidaram o STJ como Tribunal da Cidadania. E olha, Fred, vale a pena conferir a festa, viu? E o repórter Caio Baltazar está no salão de recepções com a coordenadora de eventos do STJ, Cristina Reis, que vai explicar tudo como vai ser sobre a programação que é aberta a todos. Caio, é com você. Oi, Thaís, é isso mesmo. São várias atividades. E ao meu lado, a coordenadora Cristina Reis. Bom, Cristina, o que está sendo preparado para a sonalidade de hoje? Boa tarde para você. Boa tarde. Dando continuidade às comemorações, hoje à tarde, às 16 horas, teremos a sessão solene no plenário do STJ. Nessa sessão, nós teremos os ministros da casa, ativos e aposentados, servidores, colaboradores e demais autoridades. Isso agora, Cristina, vai ter uma sessão solene também no Congresso Nacional? Sim, amanhã, às 12 horas, teremos uma sessão solene no Senado Federal, que é uma homenagem do Congresso Nacional aos 25 anos do STJ. Bom, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o selo que vai ser lançado. O que é o selo? O selo será lançado quarta-feira, dia 9, às 16 horas, no auditório. Ele é uma marca comemorativa dos 25 anos do STJ. Ele retrata a fachada principal. Vai ser lançado amanhã também o selo? Não, o selo vai ser lançado quarta-feira, dia 9. E ele será usado em toda a correspondência do STJ nos próximos anos. Ok, Cristina, muito obrigado pela entrevista, pelas suas informações. Só lembrando que todas as atividades são abertas ao público e a coordenadoria de TV do STJ vai fazer a cobertura de todo o evento que vai ser transmitido pela TV Justiça a partir das 4 horas da tarde. Fred, com você. Tá certo, Caio. Tá dado o recado e feito o convite. E as comemorações dos 25 anos do STJ serão destaques também no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30. E as comemorações dos 25 anos do STJ.